Será que dá merda? Se eu tomar banco pra tua Ah, nunca deu errado Eu achei feio, faz de novo Não foi, não foi, não foi Não foi, não foi Já vi aqui no bar Acho que não pode, acho que não tem nada a ver não Cadê? Foi em esporte Pode ir pra algum modo de cocair em esporte Ih, boa noite, gente Aê Aê